Oi, todo mundo! Cadê as loucas doidas? Eu quero... Não, assim ó, eu quero saber Cadê as minhas loucas doidas, tudo da menática doida, louca? Porque a questão do seu trabalho é com loucura Que estão gostando dos vídeos todos os dias? Se tu não sabe, agora é devereiro e no mês passado, em janeiro Colou vídeo todos os dias pra vocês, então meu anjo Já deixa teu like, comenta aqui embaixo uma coisa que eu quero muito saber também Qual o número de roupa, o tamanho de roupa que tu usa? P? 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 G? G? M? G? Não sei, me conta É 38, é 42, é 34, tem, me conta aqui embaixo E olha vocês, aproveita pra maratonar aqui no canal Porque tem vídeo sempre, então se tem vídeo sempre Vai fazer o que? Maratona, de todos os vídeos Inclusive, o Peterson está lá, digam oi, amor E aí, galera? Editando o vídeo pra vocês Que eu tô gravando, aí eu vou editar daqui a pouco também E aqui tá sim, uma loucura Agora, gente, blá, 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 e vamos ver? Baila Agora eu vou ensinar a tirar essas bolinhas que ficam assim na blusa Sabe? Na blusa, nas coisas que a gente lava E ela vai parecendo que vai ficando mais velha E fica essas bolinhas E se não gosta, é muito fácil de fazer Vem comigo Vai precisar de uma gilete Esse, como é que fala? A barbeador? O negócio é pra barbear, pra tirar a barba E tu vai vir nessas bolinhas E vai começar a raspar aqui Vai fazer dos dois lados Tipo, vai de um lado E vai de outro E olha só a diferença Que só nesse buraquinho aqui, ó Que eu passei, tá fazendo Aqui já não tem mais nada E na volta Já fica cheio de bolinha Isso é muito, muito legal Porque a tua blusa vai ficar tipo Novinha Olha só como tá saindo tudo E aqui na volta vai ficando Então usem e abusem dessa dica Essa dica, se tu é como eu E tem preguiça de experimentar roupas Então eu vou fazer esse truque com uma saia E é muito fácil Isso tu pode fazer com saia Com short, com calça Que é medir no teu pescoço E se ele fechar aqui atrás Ó, tá vendo que ele junta? É porque ele vai servir na tua cinturinha E isso dá com saia Com short, com calça Inclusive testa aí na tua casa Com as calças Saias, shorts Enfim, que tu tem E vai ver que vai dar certo Agora eu tô aqui no banheiro Vai ter um pouco de eco Então tu ignora essa parte Porque o que importa É a dica que eu vou dar pra vocês Que é usando roupinha Tipo, esse meu vestido Na verdade é um macaquinho Ele tá todo amassado E eu vou colocar ele aqui, ó Atrás da porta Se tu não tiver esse ganchinho Tu pode colocar aqui, ó Na maçaneta Toma teu banho normalmente Porque o banheiro Ele vai ficar abafado, sabe? E isso vai ajudar Que a tua roupa Ela comece a desamassar É muito simples Dá muito certo Mas é importante que tu feche a porta Pra essa umidade Pegar mesmo na roupa E ela desamassar Lembra também de deixar Num cabide Porque o cabide Vai fazer com que a roupa Fique retinha E não amasse mais Esse truque é muito bom Se tu gosta de doar Tuas roupas no fim do ano Então se tu for ver Aqui em cima Meus cabides Eles ficam meio que Todos pro mesmo lado Mas um que outro Não, ó Tipo, esse aqui Ele fica pra um lado diferente Então toda vez que eu for usando alguma roupa Eu quando for guardar ela Eu guardo ela ao contrário E aí todas as roupas Que eu não virei ela ao contrário O cabide Eu sei que eu não usei durante o ano Então seria legal Eu doar essa roupa Já que não foi usada Agora eu vou mostrar pra vocês Como lacear um sapato Um tênis Eu já coloquei uma meia E agora eu vou colocar outra meia Por cima dessa As duas meias que eu tô Gente, elas são bem grossas É importante que seja uma meia grossa E aí eu vou colocar esse tênis Que ele tá tipo Super apertado no meu pé Prontinho Eu coloquei o tênis Agora eu vou passar o resto do dia em casa Com ele usando E andando com ele pela casa E aí vocês vão ver Que ele vai lacear muito E ele vai ficar certinho no meu pé Sem me machucar aqui atrás Nesse truque Tu vai precisar de uma sacola plástica E olha que bizarro Tu vai colocar na cabeça Debe na cabeça Sim, na cabeça E daí quando tu for colocar a tua blusa Aí tu consegue colocar ela tranquilamente E de maquiagem Porque aí a maquiagem vai poder sujar aqui Essa parte da sacola E não a tua blusa Senão Sabe quando a gente põe a blusa com maquiagem E fica fazendo aquelas caretas Não precisa mais A sacola vai te salvar Sabe quando tu perde a tarraxinha do teu brinco? Eu vou te ajudar a resolver isso aqui Tu vai precisar só de uma borracha E um pedacinho dela Essa dica é boa Principalmente se tu estiver na escola E tu vê que caiu a tarraxinha E tu pega a borracha Daí tu vai tirar um pedacinho da tua borracha E colocar mesmo no teu brinco E ele vai usar como tarraxinha Gente, sério Dá muito certo E aí é só colocar na tua orelha Colocar esse brinco por trás E ó Tá show de bola Teu brinco nunca mais Eu adoro usar vestido E se tu também gosta Tu tem esse problema De quando tu tá andando O vestido ele vai levantando Principalmente esses mais justinhos Então tu vai pegar o spray de cabelo Hair spray E tu vai passar aqui ó Na tua perna Nessa região aqui E tu vai deixar secar um pouquinho Sei lá Deixa alguns segundos secando E aí depois tu puxa o teu vestido E tu vai sentir que ele não vai mais subir Ele não vai mais levantar Porque o spray de cabelo vai fixar ele ali E não vai mais deixar escorregar pra cima Então o seu vestido não vai mais levantar Agora eu vou te ensinar a fazer um crop De tanto com camisadinhos Como qualquer camisa Tu vai vestir né A tua camisa que tu tem aí E se tu quiser tu pode dobrar as mangas Pra ficar mais estiloso Eu adoro esse truque Porque eu acho que fica mais despojado Sabe? Não fica tão certinho E agora eu vou puxar Toda essa barra aqui ó Da jaqueta E eu vou dobrar ela assim ó Fazer tipo um nozinho E se tu quiser tu pode prender também E fechar com esses botões Que aí fica mais discreto Tu pode usar assim por cima de um vestido Que fica muito fofinho E se tu quiser tu pode botar um short Uma calça de cintura alta E usar o cropped assim também No caso a jaqueta jeans Que virou um cropped Toda vez que tu colocar alguma calça Um short E na hora de fechar esse zíper aqui Toda vez cair Você vai precisar de uma argolinha De molho de chave E tu vai colocar ela Na pontinha do teu zíper Assim desse jeitinho Quando tu for puxar Tu encaixa o botão da calça Do short dentro E aí é só fechar normalmente E pode viver a tua vida tranquila Que não vai cair mais Pra tirar o mau cheiro aí Da tua sapateira De todos os teus sapatos Eu sei que tu lava e não adianta Tu vai usar bicarbonato de sódio E aí tu vai colocar o bicarbonato Dentro do teu sapato Pode colocar bastantinho Porque não tem problema Ele vai absorver toda a umidade Todo o mau cheiro Que fica dentro do teu sapato Teu tênis, enfim E aí é só guardar normalmente O teu tênis, o teu sapato Quando tu for usar Vai ter bem menos bicarbonato É só tirar E vai tá sem cheiro ruim Se tu sofre esse problema De usar uma blusa nadadora E ficar assim, ó Sobrando Eu vou te ajudar Que é muito fácil Tu só vai precisar disso aqui, ó De um clips Nada mais Vai juntar os teus dois ladinhos Tu vai colocar tua blusa mais pro lado Puxar aqui, ó No teu sutiã E vir com o clips Colocando as duas alças juntas E aí vai ficar esse resultado Parece que tu nem tá mais de sutiã Porque tu escondeu com o clips Agora tu vai querer o quê? Bojo Pega o teu sutiã Do biquíni Não sei Mas pega bojo aí Que tu tem Quanto sutiã tem, gente? Assim, um buraco Principalmente de biquíni Pra tirar É fácil E agora eu vou virar de costas E a gente vai colocar esse bojo Nessa região aqui, ó Nosso popozão Ele vai ajudar Que essa região aqui de trás Pareça maior Então é importante Que o bojo, gente Ele não seja tão grande Assim, nem tão pequeno Que ele seja, assim Uma coisa mais sutil Pra não ficar tão feio E tu vai colocar ele Por baixo da calcinha E depois vai colocar o short A calça O que for E aqui tá um bojo Porque eu só coloquei de um lado Este lado aqui Está com o bojo E ó, gente Fica super natural Super sutil E esse lado não, ó Esse lado tá sem nada Dá pra perceber a diferença? Esse lado aqui tá com E esse aqui tá sem E aí é só colocar nessa parte E pronto Tu vai ficar com o quê? Um bundão A gente vai transformar Essa blusinha aqui, ó Que ela é tipo Compridinha Em aqueles topinhos Que são tipo Super fofinhos E todo mundo quer Tá super na moda Só que é caro, né? Então tu vai transformar Essa tua blusinha Regata No troço Sem cortar Sem estragar Sem nada Tu vai precisar Colocar tua blusinha assim E tu vai virar ela Do avesso, tá? E isso vai ficar mais fácil Pra gente fazer O que a gente tem que fazer A primeira coisa Que tu vai fazer Vai ser nessa parte Que tem a alcinha E tu vai dobrar Não precisa dobrar super Mas é só pra alcinha Ficar aqui embaixo E agora tu vai começar A dobrar Nessa outra parte Na parte da barra Dobrei uma vez E agora eu vou dobrar Mais uma E essa segunda vez Que eu dobrei Eu coloquei a alcinha Aqui pra dentro Agora é só virar E prontinho O teu top está aqui E aí é só colocar No corpo E aí ele vai ficar Tipo um topinho mesmo Mara Gente, esse é o resultado Fica muito legal Fica super professionista Pode super sair na rua Ao usar Mas é importante Que a blusinha É o topzinho, né? Seja P Ou seja mais apertadinho Tudo depende Do tamanho do teu busto Pra não cair, né? Se é um tomara que caia Sem cair Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Gostaram? Gostaram mesmo? Deixa o like mesmo, hein? Que eu tô de olho em vocês Espero lá no meu Instagram Que eu sou S.S.Dev É importante tu lá, você Era importante vocês conversarem Pra viar lá nos stories Bom, se cuidem E até amanhã, hein? Tchau Mua! Mua!